Em setembro, no Dia Mundial Sem Carro, uma bicicleta gigante de bambu chamou atenção na UTF-PR. A intenção foi mostrar que o material de bambu pode ser utilizado para muitas finalidades e que a bicicleta é uma alternativa ao carro para a locomoção. Foi uma iniciativa do professor Fabiano Ostapivi, da UTF-PR de Pato Branco. Essa bicicleta de bambu foi feita pensando em duas coisas. A cultura do bambu, que está sendo desenvolvida no Paraná, mostrando a potencialidade do bambu como elemento estrutural para veículos, bike, carro, inclusive avião. E também estrutura estática e outras potencialidades. Cultura do bambu, então esse é um ponto. E o outro é a cultura da bike. A bike é um meio de locomoção para o trabalhador, extremamente importante. Em Pato Branco a gente tem uma certa dificuldade em usar a bike devido ao relevo, mas é uma opção muito saudável que melhora a saúde de todo mundo, melhora o trânsito, diminui a violência, diminui o número de carros. Então, essa bike é um monumento em homenagem ou para celebrar a cultura do bambu e a cultura da bike. A Romaria ao Santuário de Nossa Senhora da Salete, no Rio Elias, completou 60 anos em 2023. A comunidade se preparou com meses de antecedência para receber os milhares de romeiros que participaram do dia de oração e recolhimento, estimando um público deste ano em mais de 15 mil pessoas. Para a comunidade, um dia especial que só é possível pela união de todos os voluntários que trabalham para acolher os romeiros. Em setembro, foi divulgado os dados que medem o índice do IPARDES de desempenho municipal. A novidade ficou para o ingresso de 29 municípios considerados de alto desempenho. Quatro deles estão no sudoeste do estado. O IPARDES avalia e acompanha anualmente o desenvolvimento socioeconômico das cidades paranaenses e mostrou que 28 novos municípios alcançaram o indicador de alto desempenho. Entre eles, Pato Branco, Francisco Beltrão, Dois Vizinhos e Saudade do Iguaçu passaram a integrar a lista, que mostram bons números em relação à renda, dados do mercado de trabalho formal e agropecuária, educação e saúde, refletindo indicadores de mortalidade na infância, de monitoramento pré-natal e das mortes em geral. A Sociedade Rural Noroeste de Santa Catarina promoveu uma manifestação em São Lourenço do Oeste em defesa da cadeia do leite e dos produtores rurais. O evento reuniu agricultores e membros da comunidade local, que expressaram suas preocupações e reivindicações relacionadas ao setor leiteiro. Tenho dois jovens que a gente quer fazer a sucessão rural e agora a gente está encontrando muitas dificuldades, porque os filhos da gente ficam e permanecem na propriedade se a família tem renda, tiver receita, senão eles vão procurar outro caminho. Imagens de satélite auxiliam o CREA Paraná na fiscalização de propriedades rurais do Paraná. As imagens de satélite estão auxiliando o CREA na fiscalização de propriedades rurais do Paraná. As imagens de satélite são aliadas dos fiscais para indicar a existência de um profissional qualificado nas propriedades para a produção de alimentos, uma assistência técnica adequada para estudar as condições do plantio, a colheita e também a armazenagem para uma boa sanidade dos alimentos da agricultura comercial. Nesse caso aqui utilizado foi o Sentinel Hub, que é um satélite que a gente consegue, a cada cinco dias ele tem uma passagem pelo mesmo local, então a gente consegue pegar, por exemplo, as visões de agosto de um ano para novembro, dezembro ou janeiro, na virada do ano ali e verificar e identificar onde houve a implantação de cultura. Em setembro, os ginastas de Pato Branco conquistaram medalhas no Campeonato Brasileiro de Ginástica Rítmica, categorias pré-infantil e infantil. As competições foram realizadas em Florianópolis. Karen Pauline Hortolan, de 12 anos, conquistou o terceiro lugar com o aparelho fita. Pato Branco conquistou ainda o terceiro lugar por equipe na categoria pré-infantil, entre as medalhistas, a Evelyn de Souza, de nove anos. Eu já tinha ganhado uma medalha individual, só que era em participação, eu nunca tinha ganhado em terceiro e nem por equipe. Mas agora que a gente ganhou o terceiro lugar por equipe, é muito bom. É uma reação nova, porque a gente nunca tinha tanto feito isso. O projeto Mãos em Movimento, promovido pelo Centro de Apoio Pedagógico a Pessoas Cegas e de Baixa Visão de Francisco Beltrão, promoveu uma capacitação para a produção de bolos de pote. Além de noções sobre empreendedorismo, eles criaram receitas para futuramente comercializar. A ideia é que as pessoas cegas deste núcleo, que se tornaram cegas ou nasceram cegas, que elas possam realmente empreender.